nadia lutaria geral bosta lutaria geral bosta Lotaria, geral, gostar Lotaria, geral, gostar Lotaria, geral, gostar Os dois juntou-me pra ser do que ela tá mais aí São solto pra baralho do clipe da companhia Atapou do povo louco e o clima tá legal É só o batendo na bunda, é puta batendo no pau É só o batendo na bunda, é só o batendo na bunda, é puta batendo no pau Eu vou ficar de quatro, você vem com três e bota Eu vou ficar de quatro, você vem com três e bota Lotaria, geral, gostar 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 Eu vou ficar de...